E um médico foi preso em flagrante enquanto realizava consultas particulares no hospital de Astorga, no noroeste do estado. O motivo da prisão é que nesse mesmo horário ele deveria estar atendendo pacientes do SUS em uma unidade de saúde, já que é concursado e pago para isso. O vídeo mostra o momento em que o médico Darcy Ricardo Ramos é preso ao retornar para a unidade básica de saúde de Astorga. O homem de 53 anos atende no local, mas segundo denúncia do Ministério Público, durante o trabalho ele estaria realizando consultas particulares em outro hospital da cidade. Fizemos uma diligência conjunta, mandamos parte da equipe para o pronto-socorro e parte da equipe foi para o hospital. Nós chegamos no hospital, detectamos dois pacientes que tinham acabado de ser examinados pelo médico. Uma delas tinha acabado de fazer o pagamento, pagou R$ 150,00 na consulta particular, de R$ 150,00, R$ 30,00 para o hospital, R$ 120,00 para o médico. Nesse meio tempo em que nós estávamos no hospital, o médico se dirigiu ao pronto-socorro, tinha acabado de sair do hospital, foi ao pronto-socorro e a nossa equipe que estava no pronto-socorro flagrou chegando ao pronto-socorro. Pelo flagrante em tese dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e prevaricação. De acordo com o promotor, por volta das 7 horas da manhã, o médico ia até a unidade básica e registrava a entrada para trabalhar. Em seguida, ele ia até o hospital, que fica a menos de 100 metros do local e só retornava do meio para o final do expediente. Nas duas últimas semanas, ele teria feito pelo menos 20 consultas lá, enquanto deveria estar aqui. Ainda segundo o promotor, para atender durante 4 horas por dia na unidade básica, o médico receberia pouco mais de R$ 6.000,00 por mês. Darcy também é vereador em Iguaraçu, cidade que fica a aproximadamente 20 quilômetros de Astorga. A secretária de saúde do município conta que o médico tem uma demanda de 16 pacientes na unidade básica por dia. Jamais deixou de cumprir com essa meta. Agora nós vamos procurar verificar essa situação, averiguar se é fato mesmo, se isso vinha acontecendo de fato. Aí vamos juridicamente ver quais seriam as medidas cabíveis. O médico continua preso e deve passar por uma audiência de custódia nos próximos dias.